Música No ar o Jornal das Sextas. Boa noite. O programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Penudo vai mobilizar parceiros para financiar as próximas eleições em São Tomé-Príncipe. A boa nova foi dada ao Presidente da República pelo novo coordenador residente do PNUD durante uma audiência esta sexta-feira no Palácio do Povo. No quadro da sua apresentação às autoridades nacionais como novo coordenador residente do PNUD em São Tomé-Príncipe, Eric Overvest foi recebido esta sexta-feira pelo Presidente da República. O encontro não ficou só pela apresentação, vários assuntos foram debatidos entre as partes, incluindo as eleições deste ano. Como coordenador residente, novo coordenador residente, em apoiar o país na mobilização dos recursos, nos pedidos, na expertise, para apoiar este processo, este processo eleitoral este ano. Além das questões à volta das próximas eleições legislativas, autárquicas e regional, as partes abordaram também vários outros assuntos. Tive a oportunidade para discutir alguns temas importantes para o país, o apoio das Nações Unidas, os temas da importância da paz, prevenção dos conflitos, o apoio das Nações Unidas nos processos de eleições. Também falamos sobre o desenvolvimento sustentável, a importância da planificação do desenvolvimento, e temas de participação do papel importante das mulheres nos processos políticos. O novo coordenador residente do PNUD, no encontro de apresentação com o Presidente da República, promete mobilizar apoios para ajudar o país a organizar as eleições deste ano. O gabinete técnico da Presidência da República vai reunir-se com o Sindicato e Associação dos Jornalistas, já na próxima semana, para juntos encontrarem saídas às alegadas incongruências do Estatuto de Carreira da Classe, apontadas pelo Gabinete Jurídico do Chefe de Estado, que fizeram com que Carlos Villanova não promulgasse as alterações ao referido diploma. A garantia do próprio Presidente da República, Carlos Villanova. É preciso trabalharmos para resolvermos. Se o Presidente não me promulgou, é porque havia situações que precisam de correção ou de serem revistas. É este o meu papel. É um papel de garantir o bom funcionamento das instituições e a legalidade, sobretudo. E havia situações que não me deixavam confortável. E a devolução foi para correção. Bom, neste momento eu tenho acompanhado e acompanho atentamente a situação social, e neste caso concreto da classe, e é preciso abrir caminhos para diálogo, para que se veja. E então, muito brevemente, os representantes da classe virão aqui para que, tecnicamente, com o meu gabinete, vejam essas questões. Porque não é propriamente com o Presidente que se vai discutir as questões técnicas. E uma vez vistas essas questões, há consenso, há acordo, há entendimento para que se ultrapasse? Não há problema nenhum. O Presidente não olha para qualquer classe do país com vontade de a reter, de a estagnar ou de a prejudicar. O meu papel é de garantir que tudo seja feito na legalidade e que sirva hoje e também sirva amanhã. E se ontem havia coisas que não estavam bem, que nós temos que corrigir hoje, vamos fazê-lo, mas vamos fazê-lo dentro da regulabilidade. Brevemente, o gabinete estará em contato com a representação da Associação para trabalhar neste assunto e ultrapassarmos essa questão. Os custos com as operações portuárias têm aumentado nos últimos tempos por causa da savaria dos rebocadores da Empresa Nacional de Administração de Portos. Para além de rebocadores, a Inapor vê-se também confrontada com a falta de outros meios, nomeadamente barcaças. No Jornal das Sextas tem o Diretor-Geral da Empresa, Manuel Tiogo, ou simplesmente Comandante Diogo, como é vulgarmente conhecido no Porto de São Tomé. Comandante, boa noite. Boa noite. A Inapor vive nos últimos tempos algumas dificuldades de natureza operacional, os rebocadores estão velhos e as barcaças seguem o mesmo destino. Comandante. Primeiramente, para agradecer o convite que me foi formulado e confirmar que a situação é efetivamente esta. Nós temos rebocadores completamente obsoletos, todos eles adquiridos há menos de cinco anos, mas que estão em um estado de inoperância. Tudo foi feito no sentido de se poder minimizar a situação, mas a falta de meios, não estou a falar de financeiros, estou a falar de meios técnicos, por exemplo, a inexistência de estaleiro com capacidade para reparar esses rebocadores, vem complicar sob maneira toda a operação de reparação. E como superar essas dificuldades numa altura em que a exigência é cada vez maior? Aliás, tudo passa pelo Porto. Ainda bem que faz essa referência, dizendo que tudo passa pelo Porto, mas o Porto não tem a atenção que deveria ter num país insular. Ou seja, o Porto é o polo de desenvolvimento, mas nem sempre é sentido. O que tem se tentado fazer? Fizemos já, em 2020, uma proposta ao governo, em 2021 fizemos outra proposta ao governo, e agora uma nova, visando a aquisição de um rebocador. Claro que em 2021 o governo não deu a luz verde para essa aquisição, o que não dependia, podemos assim dizer, do governo, pois que estamos confinados a uns programas, ora do FMI ou do Banco Mundial, que impede o governo ou as instituições públicas de contraírem novos empréstimos. E não podendo contrair novos empréstimos, a Inapora não pode, por si só, fazer um investimento tão avultado, tendo em conta que um rebocador fica por volta de 2 milhões e 500 mil euros. Estamos a falar de um rebocador novo. Estávamos naquela altura numa perspectiva de aquisição de um rebocador novo, mas o aperto é tanto que hoje em dia já não podemos esperar 10 ou 12 meses para a construção de um rebocador. De tal forma que fizemos uma nova petição ao governo, está tudo num muito bom caminho, o governo já está sensível, no sentido de nos poder conceder a carta conforto, mas desta vez já não será para um rebocador novo, mas para um rebocador de ocasião. Esperamos. Quantos anos de vida? É isto que deve ser dito. Porque em 2018 comprou-se um rebocador, mas a verdade é que o rebocador chegou em outubro de 2018 e em novembro foi novamente para o Porto de Presidência, porque o estado em que estava era extremamente obsoleto. E a Enaport tem neste momento três rebocadoras, estão todos eles avariados? Estão todos eles avariados. Um está no estaleiro, porque é pequeno e o estaleiro em Santo Mé tem condições para recebê-lo, estamos neste momento a fazer a sua reparação e a aquisição de peças para o motor, mas temos um que está quase, podemos assim dizer, num estado de abandono, porque não temos condições para pô-lo num estaleiro. Aliás, basta quando ele ver que quando este rebocador voltou em novembro de 2018, depois de ter chegado em outubro, foi a Libreville para reparação e também foi encalhado numa praia. Estamos a falar de liberdade? Não, não, estamos a falar de alma soca, pois que o Liberdade é um rebocador anticuíssimo, é quase da minha idade, tem mais de 50 anos e como deve imaginar, e para além da idade, é um rebocador que não atraca normalmente em Santo Mé, só atraca naquela nossa linguagem, já gabojo, ou seja, nas marés vivas, ou seja, quando a lua é cheia. Estamos a falar de uma má aquisição dentro da empresa, no caso concreto desses dois rebocadores, alma soca e Liberdade. Eu não quero entrar por esta via, mas a verdade é que ao assumir a gestão, o que fiz, pedi um inquérito e aprovo esse inquérito, o que nos leva é que comprámos coisas obsoletas. Está claramente isto. Por exemplo, o rebocador, de 12 em 12 horas, tinha que se tivesse mil litros de água, que eram sábados, domingos e feriados, as pessoas tinham que ir ao porto para tirar a água. E perante esta situação, haverá apuramento de responsabilidades, uma vez que o país, com fracos recursos, como é o caso de São Tomé e Príncipe, não se pode dar ao luxo de estar a cometer esses erros sucessivos. Esta vertente da questão já não depende da direção de NAPOR. A direção de NAPOR o que fez foi mandar inquérito, foi feito um inquérito, que foi entregue ao governo e caberia ao governo dar o destino que pudesse dar ao relator do inquérito. E neste momento, como é que vocês têm feito as operações de transbordo? A custa de um rebocador privado? É isto que está acontecendo? A NAPOR teve que recorrer ao aluguer de um rebocador, com custos elevadíssimos, de mobilização de custos bastante elevados, para garantir que o São Tomé e Príncipe não ficassem com o porto fechado. sabe que 99% das mercadorias que demandam o país, que chegam ao país, passam pela via marítima. Assim sendo, nós estaríamos a comprometer o fornecimento, quer de bens alimentares, medicamentos, e os projetos de desenvolvimento do país ficavam também comprometidos. E o que é que representa, em termos concretos, estes custos para a Empresa Nacional da Administração do Portos com aluguer deste rebocador privado? Representa uma grande fatia. Basta ver que nós já temos a responsabilidade de pagar o banco fruto da aquisição da grua. só para dizer que do valor que já se pagou de aluguer, daria-nos para comprar, pode-se assim dizer, um quinto de um rebocador novo. E até porque este rebocador privado também tem ajudado para transportar o tanque, o, digamos, o novo tanque flutuante que se construiu para levar combustível para a Ilha do Príncipe. E quando isso acontece, o Porto fica sem qualquer rebocador até o seu regresso. Aqui é Caporca Torço Rabo. E foi o que aconteceu no princípio deste mês, em que, por necessidade de abastecimento da Ilha Irmã do Príncipe, em combustível, o governo teve que orientar para que esse rebocador fosse à região autónoma do Príncipe. Num momento em que nós também tínhamos navio para descargar as cargas com dentores que traziam bens alimentares, equipamentos, medicamentos, etc. Isto comprometeu bastante as operações. Aliás, o armador apresentou-nos uma reclamação e apresentou-nos os custos de imobilização do seu navio durante um dia sem trabalhar. E os três rebocadores avariados, têm reparação? A Enapós têm condições de suportar os custos como as reparações dos respectivos rebocadores? A Enapós tem as condições. Aliás, a Enapós de hoje já não é a Enapós de há três anos atrás. A Enapós que pagava salários recorrendo a empréstimos bancários ao chamado descobertos. Não, não é o caso. Basta ver que nós fizemos uma proposta ao governo para reparar o Almaçoca, identificamos uma empresa que estava disponível para fazer, a reparação ficava por volta de 160 mil dólares, euros, e a Enapós tinha disponibilidade para fazer. Mas o Covid tirou aquele empresário do mapa que depois teve Covid e foi aparecer na África do Sul, aquilo complicou e hoje nós nem conseguimos contactar a empresa. E era bastante bom porque a empresa estava reparando e à medida que reparava nós íamos pagando. Não haveria avanços como aconteceu com a outra empresa que nós tentámos que ainda bem foi um avanço pequeno mas que o indivíduo recebeu o avanço e quase nada fez nada fez que não fosse um relatório. E já temos algum horizonte temporal no sentido de ter algum destes rebocadores algum em perfeitas condições para operar? Ainda amanhã das peças que nós terámos por exemplo um deles que é o Liberdade seguirá com funcionar nossas peças para Lisboa no sentido de poder-se identificar ver se consegue-se efetivamente a peça ou mandar fazer porque deve entender que um rebocador de mais de 50 anos as próprias peças estão descontinuadas. E relativamente à Ana Chaves? A Ana Chaves nesse momento está no estaleiro está a renovar toda a chaparia aliás pode visitá-la no estaleiro da Soname está a renovar toda a chaparia e já abrimos um concurso que aliás vocês lançaram para aquisição de peças para o motor que é o coração que é o cabo da embarcação e estamos a crer que tão cedo quanto possamos o Ana Chaves será colocado novamente em operações. Pode-se aqui falar de alguma negligência ao ponto de se ter os três rebocadores avariados de uma só vez? Há quem busque essa vertente para tentar caracterizar a situação mas não é o caso não é o caso pois que o Liberdade já foi adquirido com seus 40 e tal anos é velho o Alma Soca é velho aliás eu tenho aqui que nós já gastamos com as embarcações adquiridas há quatro anos o valor superior ao custo da aquisição ou seja o Inaporto já gastou cerca de nove milhões oitocentos e vinte e oito mil dobras que equivale a quase quatrocentos euros mil euros quando o equipamento o Alma Soca mais a lancha foram adquiridas em 397 para não dizer que a Inaporto comprou o gato por lebre o relatório o relatório do o relatório do do inquérito diz claramente um dos inquéritos diz que foi apresentado inicialmente a equipa da Inaporto uma barcaça que fazia transporte de combustível e que estava em bom estado de conservação talvez devido a na segunda viagem que efetuou a Gabão foi o objetivo de visitar mais uma vez a barcaça que tinha já sido visitada na primeira viagem com a finalidade da Inaporto comprar não, não daí o mesmo apresentou uma segunda barcaça que estava encalhada numa das praias do Gabão carregando brita quer dizer mas hoje em dia tudo cai em cima da atual direção que não é quem efetivamente se os equipamentos estivessem em bom estado não haveria de forma nenhuma o problema E relativamente às barcaças Inaporto neste momento opera com apenas duas barcaças e as duas também estão em situações de degradação complicadas Como eu acabei de dizer vou outra vez para um inquérito a barcaça adquirida no quadro do concurso número 2 tem um fundo completamente danificado devido ao tipo da operação tem permitido a entrada de largas toneladas de água salgada E qual é a solução também para as barcaças? A solução que nós arranjamos para a barcaça é dar aí esse investimento pesado foi meter aquilo que se chama um duplo fundo para pelo menos minimizar e dar alguma segurança às barcaças ou seja com o duplo fundo criamos chamadas caixas de ar capazes de garantir alguma flutuabilidade e reduzir o risco mas só para lhe dizer que semana sim semana não temos que enviar a barcaça para Fernão Dias um local onde nós fazemos encalhar para podermos tratar da barcaça e até quando vai-se continuar a dar passo à expressão jeito nesses importantes instrumentos que garantem a operacionalidade do Porto de São Tomé Logo que nós chegamos à gestão uma das primeiras coisas que nós fizemos foi tentar ter a posse do estaleiro de neves um estaleiro que está em águas profundas que permitiria quem sabe dar a manutenção quer ao rebocador ao maçoca quer às barcaças pois o que hoje se faz nós conseguimos apenas dar algum jeito ao costado porque na praia o fundo fica na reia o que impossibilita tratar o fundo da barcaça o que se trata é apenas a zona do costado por isso mesmo mas o estaleiro de neves estava integrado nas instalações da empesca e como havia um processo de privatização daquelas instalações tudo indicava que o estaleiro também fazia parte do pacote nós convidámos os dois ministros de tutela o ministro do 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 de infraestruturas mas o ministro da agricultura para visitarem o estaleiro no sentido de mobilizar os membros do governo a retirarem o estaleiro e a ceder o estaleiro a inapós e hoje oficiosamente soubemos a coisa de uma semana oficiosamente soubemos que o estaleiro foi desmembrado do resto do património que a empesca tem lá de forma de forma que vamos retomar novamente a questão do estaleiro para podermos quem sabe lá podermos arranjar uma parceria e poder passar a levar os nossos equipamentos para lá mas não está em vista a aquisição de novas barcaças ainda não vislumbramos isso está em vista agora e é urgente a aquisição de um rebocador já agora o senhor diretor geral o que é que se passa de concreto com a empresa ROC que vinha também dando alguma contribuição na na operação de carga e descarga das mercadorias com dois batalões e também uma uma lancha que ao que tudo indica ainda operacionais foi um mal entendido foi um mal entendido pois que nós tínhamos solução para o problema do estaleiro ROC basta ver que apresentamos a solução e no encontro de menos de dez minutos as duas partes entraram foi só um mal entendido do estaleiro ROC que achou que deveria sair das operações mas neste momento estaleiro Manero ROC tem as barcaças operacionais e que têm intervido nas operações de descarga o que aconteceu é que depois de nós estarmos a pagar um balurdo pelo empréstimo do empréstimo das rendas do empréstimo pela aquisição da máquina nós também não podíamos estar a pôr a máquina a trabalhar na descarga de barcaças de terceiros sem cobrar e era só foi só isso O diretor-geral de Enapor tratando-se de uma empresa como é o caso concreto de Enapor uma vez que as empresas elas são criadas para gerar lucros porquê que não há uma aposta sobretudo permanente na renovação dos equipamentos justamente para evitar o que está a acontecer agora O problema não se põe na própria medida na renovação pois que eu estou a crer que com o equipamento novo que nós agora adquirimos estamos a fazer amortização deste polo latino conforme exige a lei desse equipamento estamos a crer que conseguiremos renovar aliás basta ver que nós renovamos um dos ampliadores para contentores nós compramos duas máquinas novas para carga geral agora vamos comprar um trator portuário agora o problema é comprar velho e velho demais e outra coisa é que os investimentos portuários são pesados e nós temos um tarifário que data de 1989 ou seja há 30 anos que existe o mesmo tarifário não obstante a subida dos preços dos materiais que nós temos que comprar cabos gasóleo óleo e aí para mais só para seu conhecimento a Inapora é das empresas que até um parafuso paga os direitos alfandegários e neste caso concreto já agora como é que está a saúde financeira da Inapora não tem nada a ver não tem nada a ver com o tempo há três anos atrás aliás só para saber enquanto em dezembro de 2018 eram apenas dívidas só de impostos eram 25 milhões de impostos a segurança social que é aquilo que é descontado ao trabalhador não era entregue 8 milhões e tal ou seja sem falar de sem falar de fornecedores por exemplo em maio a Inapora em dezembro de 2018 devia 28 faturas da Inapora é um absurdo hoje não hoje pelo contrário porque nós sabemos as dificuldades que outras empresas têm em termos de por exemplo a Inapora hoje em dia tem que avançar com o dinheiro do combustível não nós zeramos a nossa conta com a Inapora ou seja temos um event com a Inapora contrariamente às dívidas hoje em dia a nossa situação é de entre 2019 e 2021 a Inapora entregou ao Estado 1 milhão 703 mil 717 euros 1 milhão 700 mil euros e por falar em dívida aquelas dívidas contraídas para a aquisição das gruas já foram liquidadas já foram pagas não porque era um impresso para 10 anos era um impresso para 10 anos de forma que estamos a pagar e a situação é tão favorável financeiramente economicamente estamos com velharias mas financeiramente estamos a conseguir honrar não devemos uma renda ao banco e nesse aspecto com a saúde financeira que tem pode começar a dar sinais na aquisição dos equipamentos para a operacionalização do porto maiormente aqueles mais sensíveis têm a ver com barcaças e rebocadores o que nos falta é pura e simplesmente termos o aval do governo que o governo já está mais sensível no sentido porque nós não conseguimos recorrer aos empréstimos se não tivermos a chamada carta conforto os bancos hoje em dia com quem nós trabalhamos com quem nós trabalhamos têm uma noção de que ainda pode está minimamente saudável para poder honrar os compromissos só nos falta é ter este aval e esperemos que assim consigamos fazer e há alguma burocracia também que tendem a prejudicar o dinamismo das aquisições este é o grande problema este é um dos grandes problemas também é um bico de obra também porque nós estamos numa situação em que para adquirir nós temos uma lei de licitação e é normal que assim seja mas é para um país que também tem tudo que eu vou ao mercado que eu vou ao mercado e eu consigo imediatamente uma peça nós ficamos dependentes do estrangeiro o tempo de abertura dos concursos que depois muitas vezes ficam desertos ou aparece um fornecedor apresentar a sua proposta depois temos que ficar mais dez dias o porto não pode esperar não pode esperar tivemos casos de termos cabo de aço novo na máquina por uma questão qualquer ele danificou-se completamente tivemos que mandar a vida avião e o concurso não dava é que não dava Manuel Diogo diretor-geral da NAPOR com algumas dificuldades com que a empresa atravessa para garantir a plena operacionalidade do porto de São Tomé aqui também apontando algumas saídas para a resolução do problema uma vez que segundo as palavras do diretor-geral da NAPOR a empresa neste momento até goza de uma boa saúde financeira Manuel Diogo obrigado pela sua presença no jornal Boa noite às sextas e boa noite As crianças do Jardim Saídos da Casca estão a levar a cabo um projeto de proteção da natureza e do meio ambiente hoje apresentaram um referido projeto ao Presidente da República São cerca de 30 crianças do Jardim da Infância Saídos da Casca que se dirigiram esta sexta-feira ao Palácio do Povo ao encontro do Chefe de Estado Esta deslocação faz parte de um trabalho de advogacia à volta de um projeto de proteção do ambiente que está a ser desenvolvido pelo referido Centro Educativo As nossas crianças são muito preocupadas com o ambiente e têm feito algumas campanhas de sensibilização limpezas de rua de praia temos convidado os pais a TVS temos tentado chamar a atenção mas chegamos à conclusão que é pouco e que precisamos de um adulto porque os adultos não veem as crianças como deviam e estamos a tentar mudar isso e precisávamos de um adulto importante e quando falámos nisso aos nossos meninos eles disseram logo Presidente Carlos Vila Nova e assim com pouca esperança fizemos uma carta a saber que era muito ocupado e que seria difícil mas ele aceitou receber-nos e a mensagem que eles vêm passar é essa é que estão preocupados com a saúde da nossa ilha com o meio ambiente além de passar essas mensagens as crianças tiveram a oportunidade de fazer uma visita ao Palácio do Povo guiada pelo próprio chefe de Estado Susana como é que foi aqui com o Presidente da República? Foi muito bom Já te veste alguma vez antes com o Presidente da República? É a primeira vez que vem o Presidente da República assim frente a frente? Sim E te veste a oportunidade de falar com o Presidente? Tive O que é que disseste a ele? Obrigado pela visita Já não se lembra não é? Mas foi bom não é? E você como é que se chama? Raquel Raquel Como é que foi aqui com o Presidente da República? Foi muito bom Já te veste a oportunidade antes de estar com o Presidente assim frente a frente? Não Primeira vez não é? Sim Tive esta oportunidade de falar com o Presidente? Sim Certo? O que é que disseste ao Presidente? Tínhamos que proteger a terra para não limos mais o ambiente não é? Sim Obrigado Como é que se chama? Martins Martins Como é que foi aqui com o Presidente da República? Muito bom É a primeira vez que fico a frente a frente com o Presidente? Sim Dez-te falar alguma coisa ao Presidente? Sim O que é que disseste? Não me lembro Já não se lembra não é? Não Ok Obrigado Olá Olá Como se chama? Carolina Carolina Quem é que te veste aqui hoje aqui na Presidência? Quem é que viste? O Presidente Carolina Nova É a primeira vez não é? Sim Foi um dia muito especial não é? Sim O chefe de Estado entende a preocupação dos meninos dos jardins saídos da Casca e engaja-se com o projeto que tem em prol do meio ambiente A sensibilidade alta e de total disponibilidade de facto as crianças surpreendem-nos porque muitas vezes nós pensamos que elas dizem-nos aquilo que lhes dizem para dizer mas olhando com atenção e vendo bem algumas sabem o que nos querem dizer e elas têm uma mensagem a transmitir Hoje foi sobretudo questões muito ligadas ao ambiente É verdade que por ser do cotidiano por estar cada vez mais enraizado na nossa vida e por ser transversal fala-se em casa na comunicação social as imagens nas redes sociais e agora também nas escolas Mas a preocupação concreta que me trouxeram é do lixo existente no bairro onde está a sua escola que já fizeram campanhas de limpeza que eles próprios participaram mas no dia seguinte voltam a ver o lixo e a primeira reação é não percebem porque que tiram o lixo hoje e amanhã tem lixo o lixo já não deveria lá estar Bom, nós produzimos o lixo era preciso fazê-los entender isto mas fazê-los entender que não há contentores fazê-los entender que os animais sobretudo cães vadios espalham o lixo que eles recolheram já é mais complicado já é trabalho nosso nós os adultos temos que velar por isso e as autoridades também por isso eu aqui deixo um apelo à Câmara na pessoa do seu presidente para de facto olhar para essa questão porque parece-me que não há contentores e recipientes para recolha do lixo o que faz com que os animais à solta voltam a espalhar o lixo todo pela rua naquela rua e nas outras até para nós por uma questão de saúde pública porque esses animais tornam-se veículos transmissores e para dar também mais tranquilidade a essas crianças e verem que nós os adultos e as autoridades representantes estamos a preocupar-nos com essa questão a segunda mensagem é nas praias que as tartarugas estão a morrer todas porque estão a consumir plásticos e resíduos que nós os humanos pomos nas praias eu garanti-los que juntos nós e eles iríamos trabalhar para que mais plástico não fosse às praias e que os contentores estariam nesses lugares Meninos do Jardim Saídos da Casca apresenta ao chefe do Estado as suas preocupações com a questão de salubridade na cidade de capital e nas praias que coloca em causa o meio ambiente e a saúde pública O projeto do governo de transição para a economia azul está a ganhar forma disse o ministro das finanças depois do encontro com o consultor da FAO Fundo das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação o encontro tinha como objetivo reforçar com o governo as ações necessárias para materializar as recomendações saídas da semana da economia azul Depois da semana dedicada à economia azul o governo com a ajuda dos parceiros de desenvolvimento está a preparar para materializar as recomendações que ajudarão na transformação da economia do país em economia azul Muitos parceiros se manifestaram em conosco evoluir para a transformação da economia nacional para a economia azul De facto o que estamos a fazer hoje é um balanço daquilo que foi a semana analisando efetivamente as recomendações e como nós de facto podemos avançar e materializar essas recomendações Há um conjunto de tarefas que vamos desenvolver rapidamente estamos a analisar a preparação de um plano de investimentos da economia azul onde nós vamos ouvir as câmaras as câmaras o governo regional passando também para aquilo que é a própria capacitação dos agentes distritais e também da região autônoma sabe hoje é necessário nós temos os agentes e as entidades devidamente capacitadas para evoluir no sentido de atrair investimentos é isso que nós vamos com o apoio da FAO desenvolver O governo pretende transformar a estratégia de implementação da economia azul em leis para ter uma linha de orientação fixa e legal Nós queremos transformar essa estratégia atual numa lei ou seja transformando a estratégia numa lei vai nos permitir que ela torná-la mais sólida qualquer governo que deverá abraçar essa estratégia como o elemento fundamental para alavancar a nossa economia Estas e outras abordagens foram feitas durante o encontro do Ministério das Finanças entre o titular da pasta e o consultor da FAO para o projeto Economia Azul A pretensão é aproveitar do acordo com a União Europeia na área das pescas já existente para que no quadro da Economia Azul algumas questões possam vir a ser potencializadas Estamos analisando como podemos coordenar as ações de apoio ao desenvolvimento no âmbito da Economia Azul porque a pesca e a peixe e cultura entram a 100% no setor da Economia Azul Por outro lado teremos uma série de encontros começando com a sociedade civil às organizações não-governamentais para acolher contribuições úteis para a preparação do plano de investimento da Economia Azul Teremos encontros importantes com os representantes das câmaras distritais e com o presidente do governo regional que também darão as suas contribuições Encontros ainda serão realizados com várias outras organizações parceiras como a Organização Internacional do Trabalho para que de igual modo sejam analisadas as possibilidades de apoio A Ministra da Saúde Filomena Monteiro participou esta sexta-feira por videoconferência na sexta conferência dos Ministros da Saúde da CPLP No seu discurso Filomena Monteiro enalteceu os ganhos obtidos pelo país no combate ao novo coronavírus e também nas doenças não transmissíveis Angola foi o país anfitrião a acolher a sexta conferência dos Ministros da Saúde da CPLP Durante três dias a equipa técnica esteve reunida para troca de experiências partilha de informação avaliação do grau de execução do PET CPLP e o plano de ação de trabalho da Agenda 2022 Brasil Cabo Verde Temor Leste Portugal Guiné-Bissau e Guiné-Equatorial estiveram representados pelos seus ministros e chefes de delegações mas São Tomé e Príncipe Moçambique tiveram que participar por videoconferência por motivos outros No seu discurso a Ministra da Saúde Filomena Monteiro disse que é preciso fortalecer o sistema de saúde no que toca aos riscos e prevenção das doenças não transmissíveis pois o país é um grande conhecido da OMS no que toca a cobertura vacinal Entretanto o surgimento da Covid afetou significativamente o seu desempenho É necessário fortalecer o sistema de saúde com base no enfoque da atenção primária à saúde na prevenção dos fatores de risco e na cobertura universal de saúde para fazer face aos desafios colocados pelas doenças não transmissíveis e não só Devemos continuar a apoiar o país na capacitação para preparação e resposta às emergências de saúde pública conforme exigido pelo regulamento sanitário internacional Para a titular da saúde nenhum país sobreviveria sozinho aos desafios enfrentados pela pandemia da Covid-19 Por isso Santo Meio Príncipe tem buscado cada vez mais ajuda dos parceiros bilaterais e multilaterais Santo Meio Príncipe está empenhado em reforçar as capacidades dos atores em termos de preparação e resposta a diferentes eventos de saúde pública para detectar e responder eficazmente a uma possível epidemia ou outras doenças infecciosas emergentes com elevado potencial epidêmico Uma atenção especial deve ser dada a fim de reforçar os intercâmbios entre os Estados-membros tendo em conta os desafios impostos pela Covid-19 e atualmente com a guerra outros desafios estarão a caminho que poderão pôr em causa os ganhos até então conseguidos nos nossos sistemas de saúde com vista a atingirmos uma cobertura universal de saúde Duas infraestruturas técnicas deviam ser criadas no país segundo a Ministra da Saúde Entretanto a pandemia da Covid-19 não facilitou O país já devia dispor de um Instituto Nacional de Saúde Pública mas razões óbvias recorrente da pandemia não foi possível avançar mas acreditamos com o desafogar dos impactos negativos da Covid-19 retomaremos o projeto com apoio dos outros Estados-membros Por fim os países membros desta conferência de ministros da Cplp deverão assinar uma declaração final dos trabalhos São Tomé e Príncipe e Moçambique por não se terem feito presentes serão representados nesta assinatura por seus embaixadores Jornal das Sextas Radiologia Com duração de 3 horas o exame de especialidade de Radiologia teve como plano a prova prática teórica discussão curricular das provas acima citadas Não era possível isto acontecer sem a institucionalização da Ordem dos Médicos daí que já aproveito para parabenizar aos doutores fundadores da Ordem temos aqui o ex-bastinário doutor Martins do Nascimento doutor Eduardo Neto em representação de muitos outros que trabalharam nesta na institucionalização da Ordem dos Médicos reforçar esse agradecimento ao Instituto Marquês Valflor e à cooperação portuguesa é só assim que a gente pode de facto prestar melhor melhor serviço à população o serviço de ginecologia obstetrícia acabou de receber praticamente quase em simultânea duas médicas especialistas uma formada em Brasília e a outra no âmbito desta cooperação com o Instituto Marquês Valflor então aos poucos vamos ampliando o nosso leque de especialistas No seu discurso no seu discurso de encerramento do evento Celeste Alves médica radiologista teceu elogios a Marisa Lima e aproveitou para enaltecer os trabalhos desenvolvidos pela Ordem dos Médicos de São Tomé e Príncipe e o Instituto Marquês de Valflor E neste momento a capacidade técnica instalada merece que haja profissionais porque nós podemos ter os equipamentos mais caros melhores do mundo se não tivermos profissionais para trabalhar com eles a inteligência artificial provavelmente virá a resolver alguns problemas no futuro mas nunca dispensará os médicos os especialistas e acho que com a capacidade que já temos com a Dra. Ludmila eu também quero aqui publicamente fazer um elogio público não é um elogio por estar na presença da Dra. Ludmila é um elogio sentido sincero do trabalho que a Dra. Ludmila fez depois de ter ficado aqui sozinha como especialista a vossa experiência e a passagem pelo hospital demonstraram que só o trabalho em equipe resulta nós podemos ser geniais podemos ter todos os cristianos que quisermos mas se não trabalharmos em equipe são valores que se perdem individualmente só o trabalho em equipe resulta vocês vão constituir seguramente uma equipe sólida coesa e com perspetivas de futuro com a nossa ajuda vamos iniciar acho que se inicia hoje mais uma etapa importantíssima para São Tomé para a saúde em São Tomé para a radiologia e sobretudo o bem último que são os dentes acho que portanto eu estou felicíssima por mais este por mais este feito a favor da saúde em São Tomé e muitos parabéns Marisa muitos parabéns Ludmila e daqui a mais três ou quatro anos estamos outra vez a fazer a avaliação seguramente de mais um ou dois internos para darmos continuidade a este projeto O diretor-geral do Hospital Central Dr. Aires de Menezes Américo Pinto aproveitou o momento para elogiar a graduada e ressaltou a importância dos médicos e graduados na política do bem-estar da saúde e do centro hospitalar nós gostaríamos de aproveitar para felicitá-la desejá-la êxitos tanto na sua vida familiar e profissional contamos com a vossa colaboração imprescindível agradecer portanto o Instituto Marquês Valflor o projeto de saúde para todos a cooperação portuguesa que portanto tem nos ajudado na formação de alguns especialistas que muita falta fazem tanto ao país Em representação da Ministra da Saúde América Camélia Barros diz que tendo em conta que se gradua mais uma especialista em saúde e naturalmente um dia extremamente importante para a saúde propriamente dita para que isso acontecesse temos que realçar em primeiro lugar a dedicação e a determinação da própria nesse caso da doutora Marisa o trabalho afincado teve que levar segundo aquilo que nós ouvimos das suas formadoras e consequentemente hoje alcançou aquilo que é útil não para ela apenas mas sobretudo para o país Entretanto o doutor Lima médico e pai da graduada diz por sua vez que é com muita emoção que tem a oportunidade de ver a sua filha seguir as suas pegadas eu com muita emoção que tive essa oportunidade de assistir ao exame da doutora Marisa Lima o exame de saída do internato de especialidade e também com muita satisfação pelo facto de ter conseguido realmente durante a formação aprender os conhecimentos e as técnicas que resultaram portanto num no final começo o sentido é claro que este é o quinto exame que nós assistimos aqui em Sane de MEN já fizemos outros quatro nomeadamente imagologia gastroenterologia oftalmologia e ginecologia obstetrícia este é o quinto e também durante imagologia o melhor dito radiologia as provas práticas e teóricas foram realizadas previamente pela médica Marisa Lima sob a supervisão de dois elementos do júri emocionada como já era de se prever Marisa Lima recém-graduada decidiu não prestar declarações às câmeras da TVS este é o Jornal das Sextas o partido MDF-MPL realiza este sábado no cinema Marcelo da Veiga o seu congresso eletivo para a escolha da sua nova direção dois candidatos entram na disputa a liderança do partido nomeadamente o ex-padre Miguel Gomes e na outra lista está Fernando Cruz o congresso se realiza uma semana depois do partido UDD romper a união com o MDF-MPL no jornal das Sextas está Armindo Graça da comissão organizadora do congresso doutor Armindo boa noite boa noite desde logo qual é a sua reação aliás a primeira do MDF-MPL em relação à decisão tomada pelo partido UDD de deixar o melhor de deitar por água abaixo este casamento com os liberais ok boa noite Zé Bozo boa noite a todos os telespectadores que nos escutam em casa sobretudo aos nossos militantes e simpatizantes portanto obrigado a TVF também por essa oportunidade de falarmos sobre o congresso que se realiza amanhã com início às 8h30 no cinema Macedo a reação que nós temos é a seguinte portanto num casamento ninguém é obrigado a estar num casamento portanto eu não digo o UDD abandonou a União porque só o congresso União surgiu no congresso de 2018 só um congresso pode de facto desfazer a União por isso nós vamos para o congresso amanhã portanto amanhã sábado dia 26 portanto o conselho nacional do UDD para nós é uma denúncia do mal-estar de alguém que não quis estar lá eu pessoalmente também sou vim da UDD agentes da UDD muita gente da UDD que continua naturalmente na União o que aconteceu? nada mais senão um mal-estar portanto do presidente da União ainda presidente da União doutor Carlos Neves e surgiu após as eleições presidenciais nós fizemos em 2018 a fusão entre o MDFM e a UDD estava tudo muito bem nós fizemos logo a seguir as eleições a nível de todos os distritos do país em que nós fundimos os dois partidos essa fusão foi mais longe essa fusão foi até os ciclos não é uma simples denúncia do Conselho Nacional o dito Conselho Nacional do UDD vai desfazer tem com isso dizer que é apenas uma ala do UDD que rompe é uma ala do UDD que rompe com o MDFM exatamente então o que vamos fazer no sábado amanhã é pegar no MDFM uma das partes da União e de facto ao Congresso abrir o MDFM para colher essas pessoas que ficaram que é uma maioria esmagadora da saúde da UDD do MDFM e pessoas novas que entraram muita gente nova entrou então nós vamos partir amanhã vamos vamos propor a transformação do MDFM numa União Democrática é essa proposta que nós temos amanhã mas não faz alguma confusão quando é este rompimento e o Congresso da Manhã é do MDFM PL sim o Congresso da Manhã é o Congresso do MDFM PL e diz que é do UDD e está cá como porta-voz exatamente para nós não faz confusão nenhuma porque é assim o UDD não saiu saiu do doutor Carlos Neves mas algumas figuras da direção somado talvez aos apoiantes da candidatura às eleições presidenciais do doutor Carlos Neves este grupo que nós chamamos de UDD2 é preciso que sublinhe esse aspecto UDD2 saiu grande parte da história do UDD continua lá nós tivemos de lembrar só o título de exemplo nesse último fim de semana em que por causa dessa confusão essa confusão que passa na cabeça das pessoas perguntaram os nossos militares quiseram saber de facto o que é que se faz a forma pedagógica que nós encontramos para explicar isto é perguntar à sala quem é o DMDFM quem é o UDD e quais são as pessoas novas as pessoas puseram os braços no ar então o que nós fizemos é tentar explicar às pessoas que portanto no próximo sábado nós vamos encontrar um mecanismo como de facto colher essas pessoas que criticaram depois da denúncia portanto do Doutor Cardeve mas seja como for o casamento que foi desmantelado não é estamos no ano das eleições o que é que isso representa para esta união agora que foi praticamente desmantelada o que representa de facto nunca é bom para ninguém que surja de facto conflitos porque sempre que há conflitos afugenta isso é um dado adquirido nós sabemos e até que ponto isso fragiliza o MDFM nós não acreditamos que vai fragilizar porque as pessoas continuam esperem vejam o congresso amanhã há confusão na cabeça de pessoas nós vamos ter um trabalho após o congresso que é o trabalho de ver reestruturar o partido a nível de todos distritos a nível de todas as localidades porque há gente naturalmente que vão para o UDD há gente que vão continuar na nova união aliás a lei 11 2021 diz no seu artigo 14 eu cito ninguém pode ser obrigado a ser associado ou militante de um partido nem coagido por qualquer meio a nele permanecer então não podemos obrigar ninguém a ficar mas sabemos que as pessoas querem a união porque sabem que a união faz força juntos somos sempre mais fortes para este congresso de amanhã sábado confirma-se essa disputa entre as duas listas uma liderada pelo ex-padre Miguel Gomes e outra pelo senhor Fernando Prus confirma-se e estão todas as condições criadas pelo congresso de amanhã quantos delegados estarão presentes na sala e qual será o lema deste congresso do MDFM o lema seria primeiro santo bem-príncipe portanto é esse o lema fundamental para nós primeiro santo bem-príncipe para nós de facto primeiro santo bem-príncipe acima de tudo é santo bem-príncipe porque nós temos verificado de facto nesses últimos tempos um digamos fugir disto os partidos políticos tendem de facto a colocar seus interesses seus interesses privados particulares acima dos interesses nacionais daí que a escolha desse lema é justamente chamar a atenção a todos os políticos santobenses a toda a sociedade de facto que temos que colocar santo bem-príncipe acima primeiro santo bem-príncipe acima de todos os interesses políticos partidários portanto que temos que papel continua a ter o antigo presidente e fundador do MDFMPL no seio do próprio partido estou a falar o companheiro presidente Fradique Menezes é o nosso presidente honorário continua a ser e sabemos que vai o congresso vai digamos reconduzir se assim podemos dizer o presidente Fradique Menezes como nesse próximo congresso ainda como presidente honorário quanto não a ser o nosso presidente honorário mais ainda e para esse congresso propomos inclusive atribuir para termos um presidente honorário que seja só de corta-fita só dentro honorário haverá atribuição estatutária para os presidentes honorários a partir da união do congresso dessa união e acha que esse congresso será o ponto de partida para uma possível união outra vez com o dd bom é assim só para dizer que no estatuto da união previa nas suas distribuições finais e transitórias dizia que qualquer que fosse conflito que surgisse na implementação de facto desse processo de fusão seria resolvido que o congresso de 2018 deu poderes ao conselho nacional para resolver no caso de haver necessidade de delimir qualquer tipo de conflito que surgisse portanto está aberto se a parte do dd reconhecer que de facto houve excesso porque não existe de facto um problema de relacionamento entre o dfm e o dd nós tivemos cerca de três encontros para tentar perceber o que é que há a dia só o presidente Carlos Leneiro é que dizia o problema por isso é que nós continuamos já Armindo Graça obrigado pela sua participação no Jornal das Sextas aqui com a antivisão do congresso do partido MDFM PL para amanhã sábado e também aqui com as explicações relativamente ao casamento entre MDFM e a UDD que chegou ao fim boa noite e obrigado pela sua participação no Jornal das Sextas a proposta de alteração do estatuto da Ordem dos Advogados foi um dos assuntos discutidos esta sexta-feira no 14º Congresso Ordinário realizado pela Ordem o encontro contou com a presença do Ministro da Justiça Administração Pública e Direitos Humanos Cílcio Santos A realização deste Congresso Ordinário da Ordem de Advogados teve com o objetivo discutir vários assuntos que atualmente constituem traves para o bom funcionamento da classe A Ordem de Advogação da Ordem tem a obrigação de realizar todos os anos um congresso ordinário daí que nós viemos essa vez para cumprir aquilo que é o calendário da Ordem realizar um congresso não é eletivo mas sim para nós discutirmos alguns assuntos que tendem a incomodar a classe e de alguns assuntos que a Ordem quer ver resolvida particularmente neste congresso viemos aqui discutir a proposta do Estatuto para a alteração trazemos também a proposta para para a implementação de advogados de turno uma vez que nós em parceria com o PNUD temos alguma garantia de que para este ano nós começaríamos a realizar a defesa oficiosa particularmente para advogados de turno daí que nós viemos também com essa proposta para discutirmos e analisarmos como seria feito este exercício de cidadania Em relação às dívidas que o Estado tem para com a Ordem dos custos com as defesas oficiosas o pastonário da Ordem frisou que as negociações estão em curso para o pagamento da dívida A Ordem do Desenvolvimento do PNUD já teve uma boa nova uma vez que o atual ministro conseguiu ajudar-nos com o envio do valor para as finanças nesse momento já está na alçada da direção das finanças para que particularmente a direção do orçamento para que possa encontrar formas de pagamento deste valor inscrito para o presente ano econômico de 2022 Os outros valores que já estão em dívida conforme nós estamos a debater a esses sim é que ainda estamos a negociar a encontrar modos para que o governo possa enfim pagar o valor A abertura do 14º Congresso Ordinário dos Advogados foi feita pelo ministro da Justiça Segundo Silcio Santos o governo reconhece o papel que a Ordem vem desempenhando em prol da Justiça O governo reconhece o papel fulcral da Ordem dos Advogados e dos seus membros como participantes na administração da Justiça Neste presuposto enviará esforços necessários passíveis de dignificar a classe e contribuir para o sucesso dos seus fitos Para o presente exercício econômico com a ajuda do PNUD o governo no âmbito da reforma da Justiça versada para a melhoria do acesso dos cidadãos à Justiça em sério do projeto de apoio ao desenvolvimento de capacidades para a modernização do sistema da Justiça concebeu ações de formação aos advogados bem como a garantia de assistência oficiosa mediante um sistema de advogados por turno a fim de assegurar que os arguidos com insuficiência financeira possam lograr uma defesa oferecida por profissionais habilitados esta ação está avaliada em 40 mil dólares americanos com duração de um ano e perspectiva de prosseguimento independentemente da verba inscrita no OGE para o efeito o ministro garantiu ainda que o governo vai apadrinhar a revisão do estatuto da ordem dos advogados no quadro legislativo o governo apadrinhará a revisão do estatuto da organização em referência e compromete-se em assumir a iniciativa para o efeito junto à Assembleia Nacional Ordem dos Advogados realiza 14º Congresso Ordinário no Centro de Formação Brasil São Tomé Príncipe A Direção das Florestas e Biodiversidade organizou esta sexta-feira uma feira da biodiversidade o evento que teve lugar na escola secundária Sumer Xinhou tinha como objetivo sensibilizar a nova geração sobre a importância da biodiversidade e contou com a participação do projeto Alizei e do Programa Nacional de Nutrição Esta Feira da Biodiversidade organizada pela Direção das Florestas e Biodiversidade permitiu aos alunos e colaboradores da escola secundária Sumer Xinhou conhecerem vários tipos de plantas e também sobre a conservação da biodiversidade Realizou-se esta feira com o propósito de incutir nas crianças e nos adolescentes para eles conhecerem algumas espécies que nós temos no país e algumas espécies que nós produzimos na diversão da floresta Nós trouxemos espécies como o gogô a moreira a cidrela também trouxemos a azeitona que é uma espécie que também está em risco e trouxemos também marapinhão e outras espécies variadas que nós temos no viveiro no viveiro central Eu acho que essa atividade é importante porque através dela podemos aprender mais sobre a biodiversidade de São Tomé e Príncipe e como podemos proteger a nossa floresta Além dos objetivos centrais deste evento houve também um espaço para o projeto Alizei e o Programa Nacional de Nutrição transmitir aos alunos conceito de alimentação saudável e dos produtos transformados derivados da floresta Hoje temos aqui uma amostra de vários produtos que as nossas florestas produzem e que nós podemos transformar e que serve pela nossa alimentação uma alimentação saudável uma alimentação sã e que dá emprego dá a possibilidade de cuidar e de gerir de forma responsável a nossa floresta Eu não sabia que já fazia a geleia da malagueta Nós quando nos ingerimos vamos ver que ela pode dilatar o sangue e vamos ver que ela pode fazer bem a nossa saúde Esta atividade enquadra-se na quinzena do dia internacional das florestas O Presidente da República Carlos Villanova recebe nos dias 29 e 30 deste mês de março os partidos políticos com e sem assento parlamentar O chefe de Estado pretende ouvir as diferentes forças políticas sobre as possíveis datas para as eleições legislativas regional e autárquicas deste ano Esta é uma das notícias da semana Hoje para a análise dos principais acontecimentos está no Jornal das Sextas José Maria José Boa noite Boa noite Presidente da República nos expedientes para marcar a data do novo embate eleitoral legislativas autárquicas e regional Bom, é uma matéria que o Presidente da República cabe o Presidente da Pira assim o fazer No dia e na próxima semana o Presidente vai receber os partidos políticos com assento parlamentar e sem assento parlamentar mas a lei prevê os partidos políticos com assento parlamentar mas como é praxe os outros presidentes também receberem os partidos políticos sem assento parlamentar eu acredito que vai ser um encontro que vai definir talvez a data das próximas eleições sabe que este ano é ano eleitoral e cabe é da competência do Presidente da República fazer essas marcações acho que o Presidente da República na minha modesta opinião tem tido uma atitude altura de chefe de Estado porque tem tido conversas que possam estabilizar a classe política santomense tem mostrado uma imagem de equilíbrio da sociedade santomense a nível interno e internacional outro acontecimento da semana tem a ver com 25 milhões de euros como montante já disponibilizado pelo Banco Europeu de Investimentos e o governo do Brasil para as obras de requalificação de marginal 12 de julho há muito que se vem falando desta requalificação será que desta será de vez aliás as obras em tem previsão de arranque para o final do ano é que essas obras já se espera já há muito tempo o que o país espera é que a imagem da cidade seja mudada com essa requalificação. Eu acredito que sim, eu acredito que este apoio que o governo vai receber do Banco Europeu de Vestimento, concretamente o fundo holandês, vem mudar o rosto da nossa marginal. Esperemos que é desta vez, porque o Estado que encontra a nossa marginal não é melhor. Já há muito tempo se espera que esta requalificação se faça, mesmo no ano eleitoral. É verdade que vai ocorrer muita tinta por baixo da ponta, porque é verdade que depois do lançamento da obra, a obra vai levar alguns meses e possivelmente poderá bater quase em cima das eleições. E é quase prágico em São Tomé, num ano eleitoral, fazer isso. As obras vão, se calhar, arrancar depois das eleições. Esperemos, esperemos. São Maria, outro assunto tem a ver com as reivindicações dos jornalistas e técnicos da comunicação social relativamente à implementação do estatuto de carreira. esta quarta-feira, esta quarta-feira, a classe se reuniu e parece-me que há alguma impaciência no seio da classe jornalística são-tomense. É legítimo, a classe jornalística são-tomense tem o direito de defender os seus interesses, mas é verdade que o estatuto de carreira do jornalista é uma matéria também que compete ao governo. É verdade que o documento ainda não está promulgado, mas por razões várias que o próprio presidente da República já explicou, eu acredito que depois de receber também a classe jornalística, os sindicatos jornalistas, na semana que vem, porque o próprio presidente disse que os gabinins estarão abertos para essas negociações, as duas partes vão sentar na mesa das negociações e esperemos que traga frutos para a resolução desse conflito, para o bem-estar da própria classe, para a dignificação da própria classe. Ontem, a Seleção Nacional do Futebol venceu as Ilhas Maurícias por uma bola sem resposta no jogo da primeira mão. É um grande tónico para o jogo do domingo, a contar para a segunda mão. É uma luz verde para o país, o país ficou a ganhar, os desportistas ficam a ganhar, o desporto de Santo Mense estava e sobe mais um escalão no banco internacional e o que eu posso dizer à volta disso, os jogadores estão de parabéns, a equipa técnica está de parabéns, o nosso desporto está de parabéns, o país está de parabéns. O que esperemos é que esse efeito continue, que não se fica só por essa uma vitória, esperemos que haja mais vitórias, que o país também merece, tem qualidade, o país tem potencialidade a vários níveis e desta vez é a nossa vez. José Maria, aqui com a análise dos principais acontecimentos da semana no Jornal das Sextas. José Maria, obrigado e boa noite. Obrigado, obrigado a todos. Um casal com 3 anos de 3 meses pede ajuda para cuidar dos filhos, pois, além dos 3 pequeninos recém-nascidos, o casal que enfrenta inúmeras dificuldades, tem mais 4 menores. Quis o destino que António, de 36 anos de idade, e Celci, de 34, fossem pais de 3 filhos de uma só vez. Os 3 gêmeos vêm acrescentar a mais 4 filhos menores que o casal tem, somando 7 crianças. Fizemos 3 gêmeos, tivemos apoio de estar, estamos a lutar sozinhas, sem apoio de estar. Eu sou pesquisadora, mulher também é palaí, mas depois dela pague, ela acaba de vender peixe. Também, nós vamos pesquisar na faculdade, talvez, depois não estamos morrendo. Mas é também um juízo difícil mesmo, tentar lutar com a gente difícil. O caso desse Estado tem, dando, apoiando, e não sei porquê, que Estado não nos apoiou. Então, por essa razão, que ele ativesse, ele apoia o Estado, o Estado dá uma mão. Não só Estado, também, pessoas de bom coração, não nos apoiando, dá-nos uma mão. Talvez, se a gente percebe, criar essas crianças, para poder ser, talvez, a gente, não só para nós, mas também, é uma bênção de Deus, mas também, o mundo de flores estão no caso. Os 4 filhos também são menores. Os 4 também têm menores. Têm um de 3 anos, um de 7 anos, um de 11 anos e um de 14 anos. Os 4 filhos, eles pensam que comer para mim, não só, foi para lá, começaram a comer luz, pensei que era luz. Quando eu ia para aqui embaixo, a gente estava a comer 3. Só de lá, comecei a chorar, porque não tem como, porque não estou formando essas 20, visto de rependições, contentei tudo, assim, não até. Quando eu ia para aqui, já, vindo para aqui, a gente passou o pergão, para tirar todos esses 3 bebês, tem que ser a pegar. A pegar, eu estava do tempo, por o tempo, pegar assim como andar, só de conversar, pegar uma revambanca, qualquer coisa, e consegui ficar da vida normal, e comecei a andar. E esses 3 gêmeos, como é que é? Todos são rapazes, meninas, como é que é? Os 2 é rapaz, uma menina. 2 rapaz ou menina? Sim. Como é que eles se chamam? Menina chama Ariella, rapaz. Ariella, que é? Ariella, nascimento de Suza. Ariella, nascimento de Suza. Ariella, nascimento de Suza. Sem fora a preocupação de criar esses filhos, mas também pareceu uma alegria tê-los todos com saúde. Por enquanto, agora, estou bem adorada, como estou com eles nas mãos, e desde que me digam eles, estou com tudo bem, bem com eles. Antônio é pescador, e Celso é palaiê, e residem em Neves, no distrito de Lembá. Vocês foram para a direção da proteção social? Eu fui à direção da proteção social, falei com Suadeline, que é um dos... trabalhando um pouco mais, um pouco... Ariella, eu disse que esse problema, o mestre de trabalho é que dá apoio a casos desses. Então, o senhor falou comigo, meti documento, o mestre de trabalho, meti documento, até hoje, não me dêem referência, nem ligou para mim, porque o documento que fiz tem o meu telefone, e tudo mais, e vou e falar a mim, que não chegou mais do ministro ainda, e vou e digo a mim, que não chegou mais do ministro ainda, mas então, ficou assim. Diante, eu tinha tudo estressado, porque tudo preocupado, como criar eles, não tem como, depois que está a vender, pagou de vender, não tem saída com eles demais, ficou tudo empatado. Só depois da boca, eu comecei a controlar, eu comecei a conselhar, comecei a tentar, chequei até agora, que estou conselhado, assim, só na mão de Deus, eu vou explicar, tem um dia que eu saí, em João, para conseguir negócio de novo. Agora está só virada para esses três bebês? Só está virada para esses três bebês, peixe pôde vir, não tem como comprar, e eu não estou com o Diva a comprar esse peixe, não dá para fazer nem mais nada, porque eles estão a chocar, tem que estar cuidados, eles, todo o tempo, não vale a pena fazer nem negócio, tem que ser quando eles ficarem normais, mais aqui tem que começar a girar. Segundo o casal, não beneficiam do programa Família, uma ajuda bimensal, que o governo dá às famílias mais desfavorecidas do país. Não temos ajuda de governo mensal, nem programa Família, nem nada, 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 nada. Estamos a lutar, em graça de Deus, só Deus é que está nos ajudar, para nos criar esse bebê. Não temos nenhum apoio de ninguém. Algumas pessoas, como a dona irmã Lúcia, nos deu umas duas ou três, quatro latas de leite. Algumas pessoas de zona, é que damos dedote, leite, mas tarde mesmo, não nos apoiou em nada. Eu digo, é uma bênção, que eles lá de zona, têm dado um pouco de apoio, no caso de leite, leite e dedote. Mas há momentos mesmo, que coisa tricaria, não tem como pôr dedote, tem que pegar outro meu calção, meu senedote, ou rir na chuja, a cama toda, porque não tem como. O pai, que depende do mar, para a subsistência dos seus filhos, diz que nem sempre, é fácil garantir, o sustento através desta atividade. Daí que António, fez um apelo, aos mais sensíveis. Eu sou pescador, e não tenho própria minha abarcação, pesco a pessoa, depende de pessoa. No momento que o pesco está morrendo, o dono me dá banca, banca quer dizer, dá-me dois pés de mar para ir, e quando o pesco está morrendo também, tem que entrar sentado mesmo, sentado mesmo assim. O apelo que tenho a deixar ao governo, e pessoas de boa vontade, de autoridade, que tomem isso em consideração, quem de bom senso, de bom coração, que quer, nos dá uma mão, quer nos apoiar, nós estamos de mãos abertas, a espera desse apoio. porque isso não está fácil não, está rijo, bem rijo, para a pessoa como eu, está rijo. Porque se fosse um trabalhador de Estado, funcionário de Estado, ou estar em uma empresa, com uma empresa a trabalhar, poderia ser mais fácil. Eu dependo de mim mesmo, porque eu ganho, e consigo sustentar a casa. É por isso que digo aqui, quem puder me apoiar, então me mais aberta, porque está rijo demais, bem para mim. Satisfazer as necessidades básicas, dos seus filhos, como alimentação, é a maior preocupação do casal. Cuidar de um bebê, já é difícil. Imagine três. Esperam agora que o Estado, e pessoas de boa vontade, possam-nos ajudar. Na campanha de reforço da vacina, contra a Covid-19, que decorre no país, vamos hoje conhecer o trabalho, que tem sido feito pela equipa técnica, do Programa Alargado de Vacinação, no que toca ao armazenamento, e conservação das vacinas. As vacinas salvam vidas, devido ao seu elevado grau, de segurança e eficácia. A implementação, numa elevada porcentagem, de indivíduos, permite controlar, pela vacinação, doenças evitáveis, com significativa redução, de morbo e mortalidade. O Programa Alargado de Vacinação, foi lançado, há mais de 20 anos, no país, e inclui as vacinas, contra polio, sarampo, penta, febre amarela, entre outras doenças. Para garantir, uma maior cobertura vacinal, o país deve dispor, de vacinas suficientes, de qualidade, e para tal, a sua conservação, é fundamental. É neste depósito central, situado no PMI Velho, onde é feito, todo o armazenamento, e conservação, das vacinas. Aqui, trabalham, cinco técnicos. Como aqui, é um depósito central, vocês estão a ver, por esse depósito, nós temos equipamento, chamamos, refrigerador horizontal, e congelador horizontal. É para esse depósito. Nós temos outro depósito, nós temos, câmara frigorífica, positiva. Nós temos uma câmara frigorífica, positiva, de volta de 3 mil litros, e estamos, acabando de instalar, uma câmara frigorífica nova, que o governo adquiriu, através do seu parceiro, que vai nos dar, uma capital de estocardio, de volta de 13 mil litros. Bom, a nível central, você vê, essa estrutura assim, com esse refrigerador, e congelador horizontal, e uma câmara fria. Mas, a nível do distrito, os aparelhos, para conservação da vacina, eles têm lá, um refrigerador. Esse refrigerador, que é mantido, é alimentado por painel solar, esse refrigerador, cada distrito, cada posto sanitário, cada centro sanitário, tem um equipamento desse, instalado. Depois da compra, ou aquisição das vacinas, elas são tratadas, neste espaço, de acordo com as suas especificidades. A qualidade da vacina, ela é garantida, desde o fabricante, até o beneficiário final. Então, o fabricante, garante, a qualidade da vacina, durante o transporte, desde o ponto do fabrico, até o aeroporto, e depois do aeroporto, ela entra no avião, até chegar ao destinatário final, o país destinatário, nesse caso, no Santo Tomé. E nós, do programa, devemos, também, garantir, essa qualidade de vacina, do aeroporto, até o depósito central, que é aqui onde nós estamos. Para dizer, na verdade, as vacinas, nós temos, como eu já tinha dito, nós temos, dois, um método de conservação. A vacina, que deve obedecer, a temperatura negativa, e a que deve obedecer, a temperatura positiva. Para a vacina, nós estamos a fazer campanha, nós estamos a fazer campanha, campanha agora, contra a Covid, a vacina que mora, na temperatura positiva, nós temos vacina, AstraZeneca, e a vacina Sinopharma. Nós temos a vacina Johnson, e vacina moderna, ela deve ser conservada, na temperatura negativa, de menos 15, a menos 25 graus. Quanto à capacidade, de armazenamento, das vacinas, Nesse momento, a nível positivo, nós temos 1.300 e tal litros de vacina, a nível negativo, perdão. A nível positivo, nós temos 1.700 e qualquer coisa. Vamos, daqui a uma semana, vamos aumentar para 16.000, quando um novo equipamento, for totalmente instalado. Diariamente, antes de se deslocarem ao terreno, nesta campanha de sensibilização, da vacina, cada equipa deve ter o seu quito, confundir e levar para as comunidades. Aqui, é onde a vacina deve estar conservada, tanto aquelas que devem ter a temperatura positiva, tanto aquelas que devem ser conservadas, a temperatura negativa. Tudo isso serve para manter, a qualidade da vacina, até o seu beneficiário final. Por exemplo, nesse caso, nós temos, para vacinar de rotina, nós temos criança menor de 5 anos, e as mulheres grávidas, o melhorar de ferro. Nesse caso, que nós estamos na campanha de vacinação contra a Covid, nós temos outros beneficiários, que são adultos, velhos, e nesse caso, nós estamos a fazer agora nas escolas, os adolescentes. Então, nesse nosso grupo de beneficiário final, nós estamos em dois parâmetros, para vacinar de rotina, um beneficiário, e para a campanha, outro beneficiário. Em relação à Ilha do Príncipe, as vacinas são enviadas de avião. Como garantir a conservação das vacinas durante as várias horas nos campos de vacinação? As vacinas são transportadas por uma mala porta-vacina, bem arranjadas com os acumuladores pré-qualificados, ou nesse caso, os acumuladores não ficam completamente congelados, de forma a não também congelar as vacinas. Então, depois das malas para as vacinas serem bem equipadas, as vacinas são arranjadas, organizadas dentro dessas mesmas, dentro dessa mesma mala, e, assim sendo, as enfermeiras vão para o seu ponto de vacinação, a sua atividade de vacinação normalmente. No final de cada dia, o responsável do setor da logística do PAV, compila todos os dados recebidos dos distritos, sobre o que foi gasto, e o que é necessário para o dia seguinte. A PAV é um programa universal, gratuito, com vacinas eficazes, seguras e de qualidade, com um calendário recomendado dinâmico, que pretende atingir elevadas coberturas vacinais. Jornal das Sextas, obrigado pela preferência, boa noite, e bom fim de semana. Legenda Adriana Zanotto